Bom dia, CG Motoclube! Estamos de volta, agora passando aqui por uma cidade aqui que eu não lembro de um nome E aí vai o Gat aí, o Gat vai a milhão O bicho pega no Ceará também viu? Ceará não, aqui é o Segipte Aqui é o estado de Segipte Se eu não me engano aqui o nome dessa cidade é Salgado Cidade de Salgado É uma avenida aqui muito decente, olha o tamanho dessa avenida Grandinha, hein? Liguei a câmera aqui para nós fazer a segunda parte do vídeo aqui Para mostrar para vocês aqui um pouco dessa cidade aqui do Ceará Todo, do Segipte rapaz, perdão, é Sergipe Paulinho, é Sergipe É Sergipe meu filho Ele está no estado de Sergipe Tá vendo aí? Esse lugar aqui parece ser bonito, hein? Quer dizer Um retão, né? A BR passa no meio da cidade aqui O lugar aparentemente é arganizado, viu? Mas aqui é poucos que usam capacete, viu Pechal? Olha aí, ó Pouquíssimos que usam capacete Vai a ambulância A avenida já está terminando Lá ali à frente está o portal Volte sempre E é nóis que voa, Cachoeira Colônia 13 É isso que vou passar Que, sabe? E aí Não sei Que, sabe? Tá vendo? É? Vão É? Que, sabe? É? Ó, lá no alto nós para, viu? Aqui no, no alto da ladeira ali nós, vai parar para o óleo das terreiras, a minha mesmo já fechou mil quilômetros, e ele já está bem queimativo, na saída lá do hotel, temos uma olhada, já está bem queimado, então, aqui no alto nós vamos parar para efetuar a troca. E aí 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 Beleza Tranquilo A viagem está boa? Ó o Ó o cara aí, ó, isso aí é o cara É o Presida É o Presida Dente E lá o Guerreiro Davi E aí Davi, como é que está de viagem? Bão? Isso aí, cara Bom pessoal, vamos ficar por aqui, agora nós vamos trocar o óleo das guerreirinhas E as bichinhas estão, merecem um trato também, que as bichinhas levam a gente para onde a gente quer Valeu, valeu, até o próximo vídeo